E aí galera, voltamos aqui para mostrar para vocês hoje mais uma figura bacana que a gente aprendeu a fazer aí. É o coração em 3D, uma figura legal. É para vocês mostrarem para os seus amigos. Então a gente vai ensinar passo a passo essa figura. Para começar, a gente vai precisar de todas as esferas com triângulo de 9, tá? Então vamos pegar as esferinhas e fazer triângulos. Vamos fazer duas figuras iguais a essas aqui, com 5 triângulos com 9 esferas cada uma. Então, duas figuras como esta daqui, com 4 triângulos de 9 esferas. E uma figura com 6 triângulos de 9 esferas. Então a gente vai montar. Só para lembrar vocês que nós temos uma parceria com a Nanodots Brasil. Então você que assiste aí o nosso canal PSD0302, vocês vão ter 5% de desconto na compra dos Nanodots, tá? De qualquer cor. Temos aí o preto, o prata, esse que nós estamos mexendo aqui é o prata, tá? Temos o original e o dourado. Para conseguir o desconto é muito fácil, é só se cadastrar lá no site www.nanodotsbrasil.com Digitar no cupom promocional, vocês vão preencher o cadastro, vai ter um cupom promocional. Escrevam lá PSD0302, que é o nome do nosso canal. E vocês já vão ter aí os 5% de desconto. Então vamos fazer aqui a montagem rapidamente. Já não é segredo para ninguém, é só unir aqui as esferinhas, os triângulos, né? E vamos fechar. Ok? Fechamos, vai ficar dessa forma. Então como eu falei, 2 com 4. Já fechou 2 com 5. Vamos fazer aqui com 5 esferas, 5 triângulos, desculpe. Vamos pegar os 2 que a gente fechou aqui com 5 e unir com a parte côncava para baixo, né? Unimos e vamos dar mais 1 assim e apertar aqui no meio. Então vai ficar uma boquinha assim para a gente pegar o de 4 agora e fazer a união. Então vamos virar aqui. Fizemos essa união. E essa união. Então vai ficar dessa forma. Aí nós vamos virar novamente e dar uma espremidinha aqui. Vamos pegar agora com 6 triângulos e fechar. Então vai ficar dessa forma. E fechou já com uma forma de coração. O que a gente vai fazer agora? Dar uma espremidinha aqui para baixo. Assim. E vamos apertar essas esferas aqui. Dessa forma. Tem que ficar aqui. E está aí pronto. Bem rápido, bem fácil. Um coraçãozinho em 3D. Para vocês enfeitarem sua sala, mostrar para a namorada, os amigos. Fica uma obra bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.